Chegou! Chegou, rapaz! Jojo cantou em forró bastante! Em nome de RP Produções Travando tudo, ele Bem-vindos! O Filho do Rei! E pra tocar nos paredões, o que faltava é isso Olha a guitarra suricada e o cantor soltando grito Eita, forrózinha! Tampona arrascada, estilo de paredão Meu exército entrado, ele bota pressão O segredo dos paredões é ter batera explorada Tapa, bata aí na caixa que os médios tá alterado Eita, forrózinha! Então, toca, toca, toca forrózinha! Toca, 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 forrózinha! E pra tocar nos paredões O que falta é isso Vai na guitarra Suingado e o cantor soltando o grito Eita porra azul Cantona arrascada Estilo de paredão Olha o meu pé É suingado Ele bota pressão O segredo dos paredões é ter batera estourado Toca, bota aí na caixa que os médios tá alterado Vai papá Então toca, toca, toca forró Toca o forró que os paredões Toca, toca forró menino Toca forró aí Toca forró que o José Ri Toca, toca forró menino Toca forró aí Toca forró que os paredões Toca, toca forró aí Toca forró aí Toca forró que os paredões Toca Estourou Jojo cantou e forró passante Em nome de RB Produções O suíte chegou Bora meu parceiro Patrick Moral da Correira Galera na cidade de São Paulo Caralho dos Paredões estourou Já MCD Meu parceiro Roduinho estourou Estourou Vem viver na farra Vem ver o que é bom Vem beber cachaça Sente o gosto do batom Sente o gosto do batom Vem viver na farra Vem ver o que é bom Vem beber cachaça Sente o gosto do batom Sucesso novo Vem beber cachaça Vem beber cachaça Sente o gosto do batom Vem viver na farra Vem ver o que é bom Vem beber cachaça, sente o gosto do batom Ei, papão, rosão Boca e lourinho do samba, cavernoso Gravão, baby mix Meu parceiro, Janice, pra mídia Louto, CD Rotei, moizada, doida, tomando uísque do bom E as rata tão piradas, com a chuva de chodom E o paredão tocando, com as rata do meu lado Hoje eu tô patrão, hoje eu tô estivado Uísque, cerveja, de cachaça e mulher A farra é de rico, é melhor que cabaré Vem viver na farra, vem ver o que é bom Vem beber cachaça, sente o gosto do batom Vem viver na farra, vem ver o que é bom Vem beber cachaça e sente o gosto do batom Vem viver na farra, vem ver o que é bom Vem beber cachaça, sente o gosto do batom Vem viver na farra, vem ver o que é bom Vem viver cachaça e sente o gosto do batom Em nome de RP Produções Jojo cantou em forró passante RRT Sabe, tá comigo meu parceiro Romulo Da parceira Drona de Rugações O Edson Tocos, o Edson Tabori Para o CD, o Divulgações Mercadinho Sabe, meu patrão Matias E Mercadinho Moreno de Subratiga, tá comigo O repertório novo do meu passante O abençoado chegou Jojo cantou em forró passante Parei de amalquero, tá comigo é show Box nervosinho Com o atrevidinho Meu parceiro Wallace vira mídia Barracasa branca estourou Peguei o CD Vai Olha, novinha Você vai Sair com quem? Novinha Você vai Sair com quem? Ela me disse Sai pra lá pé de cana Eu só saio de mil e cem Ela me disse Sai pra lá pé de cana Eu só saio de mil e cem Novinha Você é tudo Que eu quero Olha, novinha Você é tudo Que eu quero Mas ela disse Eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse Eu só saio de camaro amarelo Vai Novinha Eu não tenho Lodeão Ei, nós da de rei Novinha Novinha Eu não tenho Landerão Ei, nem gode Novinha Ai, se eu te pego Oh, oh, oh Novinha Ai, se eu te pego Oh, oh, oh Estourou Novinha Brasil Paredinho Paredinho Bicho rico Paredinho Tiquinho de uva Barraca Trocalha Meu patrão Chicão Paredinho Trocalha Chama Mas cê vem Chicão Paredinho Você ainda tá comigo É show Olha, novinha Você vai Sair com quem? Olha, novinha Você vai Sair com quem? Ela me disse Sai pra lá pé de canaro Eu só saio de mil sem Ela me disse Sai pra lá pé de canaro Eu só saio de mil sem Novinha Você é tudo Que eu quero Ei, ei Novinha Você é tudo Que eu quero Mas ela me disse Eu só saio de camara amarelo Mas ela me disse Eu só saio de camara amarelo Novinha Eu não tenho Landerro Vem Nem Novinha Novinha Eu não tenho Landerro Vem Nem Vá De Novinha Ai, se eu te pego Oh, oh, oh Novinha Ai, se eu te pego Oh, oh, oh Novinha Novinha Eu tenho Angeli Vermelho E fama De pegador Novinha Eu tenho Angeli Vermelho E fama De pegador Novinha Se eu te pego Eu te dou Meu amor Maurinho 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 Se eu te pegar Eu te dou Eu te dou Meu amor Bravaí Baby Mix O filho do rei Brava Que rama Do meu Brasil Jojo Cantou E forró Passante Rafa Em nome de RP Produções A areia Tenebrosa De Parajuru Tá comigo Maílson Divulga Farra Fede Do carro Marceira Estourou Porta pra tocar Do paredão Jojo Pedro E forró Passante Em nome de RP Produções Da Rafa Baby Mix E vem Cacar dançar A minha frente É bola que a gente Entende E vem Que a noite É nossa Até a lua Mantenendo minha boca Na sua Hoje eu te levo Pra casa Antes do só nascer E vem malão na mente Eu vou dominar você Eu sei que você gosta Da cama bagunçada Tô correndo Malveco E você não me nega nada Olha que hoje a festa Ela é em casa É só eu e você Taca, taca Só pra ver você mexer Hoje a festa Ela é em casa DJ não entra pressão Ela se colocou Que louquinha Perde a razão Hoje a festa Ela é em casa É só eu e você Taca, taca, taca Só pra ver você mexer Hoje a festa Ela é em casa DJ não entra pressão Ela se colocou Que louquinha Perde a razão Show Show! Paredão que moça comigo Paredão malcriada E vem Taca dança Na minha frente É bola que a gente A noite é nossa E até a lua Tá querendo Minha boca na sua Hoje eu te levo Pra casa Antes do seu assino E bem malangamente Eu vou dominar você Eu sei que você gosta Da cama bagunçada Tô correndo Malveco E você não me nega nada Olha que hoje a festa Ela é em casa É só eu e você Taca, taca, taca Só pra ver você mexer Hoje a festa Ela é em casa DJ mete a pressão Ela se coloca Louca e louquinha E perde a razão Hoje a festa Ela é em casa É só eu e Taca, taca, taca Só pra ver você mexer Hoje a festa Ela é em casa DJ mete a pressão Ela se coloca Louca e louquinha Perde a razão Jojo canta Forró passante Toca na China Ela é mais forró Você é do meu Brasil Meu parceiro Valdério Neguinho do Espetir De Russo estourou MT, divulgações Meu parceiro Michael M4, divulgações De Quixada Bora, Matheus Maredão, pra Moré Alexson, de Anakaki Carreta, moça Estoura aí, Black CD Load CD Jojo canta Forró passante Vai E depois que eu conheci Uma delas E depois que eu vi com ela dança E só agora que eu vi perceber Namorar pra quê? E se amarrar pra quê? Prefiro dar solteiro Que eu sei que elas vão ter Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro dar solteiro Que eu sei que elas vão ter Estoura meu parceiro Renan Restart E depois que eu vi com ela dança E depois que eu vi com ela zoa E depois que eu vi com ela se assonha E só agora que eu vi perceber E namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro dar solteiro Que eu sei que elas vão ter Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro dar solteiro Que eu sei que elas vão ter Trau aí, baby mix O filho do rei Hoje eu vou pra roubar Você dá um bivô Mas a contínua Tá comigo, meu bacão, João E depois que eu conheci uma delas E depois que eu vi com ela dança E depois que eu vi com ela zoa E depois que eu vi com ela se assonha E só agora que eu vi perceber E namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro dar solteiro Que eu sei que elas vão ter Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro dar... Olha o swing! E eu disse Namorar pra quê? Namorar... Prefiro dar solteiro Que eu sei que elas vão ter Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro dar solteiro Que eu sei que elas vão ter Paredão JK Meu parceiro Matheus Emílio Quatro e Fugações de Quintada Wagner Neto Paredão Batalho de Quixada Estourou Equipada em todos os tacos de meu parceiro Primeiro e Fugações Paulinho Forrozeiro Estourou Renuncedor de Cane Ei amigo Não se ilude a tua mulher Sai com o negão Dizendo que ele é o B Ei amigo Não se ilude a tua mulher Sai com o negão Dizendo que ele é o B Brava Baby Mix Sucesso meu Do meu forro passante Compoção dele Tandão E todo dia Ela sai pra baseia Vai pro salão Que é pra bonita Viga Ei E posta foto com as amigas do Instagram Facebook E vai pra balada E já chamou o B E toda vez Seu marido Ela ilude E posta foto com as amigas do Instagram Facebook E vai pra balada E já chamou o B E toda vez Seu marido Ela ilude Ei amigo Não se ilude a tua mulher Sai com o negão Dizendo que ele é o B Ei amigo Não se ilude a tua mulher Sai com o negão Dizendo que ele é o B Ei amigo Não se ilude a tua mulher Sai com o negão Dizendo que ele é o B Ei amigo Não se ilude a tua mulher Sai com o negão Dizendo que ele é o B E todo dia Ela sai pra rapazeira Vai pro salão Que é pra bonita vida E posta foto pras amigas No Instagram, Facebook E vai pra balada E já chamou o V E toda vez O seu marido Ela ilude E posta foto pras amigas No Instagram, Facebook E vai pra balada E já chamou o V E toda vez Seu marido Ela ilude Ei, amigo Não se ilude A tua mulher sai com o negão Dizendo que ele é o V Ei, amigo Não se ilude A tua mulher sai com o negão E ei, amigo E não se ilude Que tome Que tome Que tome Que aude Ei, amigo Não se ilude A tua mulher sai com o negão Dizendo que ele é o V Estourou Estourou Dando CD Sucesso Novo do meu passante Em nome de Robin Produções Vá, o dedão não é fama de Maracanaú É show Vá, o dedão não é fama de Maracanaú Vá, o dedão não é fama de Maracanaú Vá, o dedão não é fama de Maracanaú Meu coração não é fama de Maracanaú Vá, o dedão não é fama de Maracanaú Vá, o dedão não é fama de Maracanaú Segue o seu caminho Daqui pra frente Eu tô indo sozinho Nessa relação Eu já bebi demais Mais Paredinha Catatau Drama Baby Mix Os Bonifaz de Roussas Tá em divulgações, tá comigo Paredinha Sem Noção Paredão D.L. Pinheiro Meu parceiro Cezinha Matheus Gravações Jefferson Gravações Diego Cerebral D.L. Dança CD Vai, vai Show Do que adianta brigar Essa gente não se tem Eu te escuto Mas você não pode, hein Não me olha assim Não toca em mim Vou dar essa boa Carmo e eu para o céu Meu coração não é tapete Pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada E eu não vou mudar Eu tô deixando pra lá Daí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Me beija na boca Te tira a roupa E eu não volto atrás Não volto atrás Vai Pede o seu tempo Pede o seu caminho Daqui pra frente Eu tô indo sozinho Essa relação Eu já bebi demais 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 Jojo canta E corró pro santa ao vivo E eu já bebi demais R&N Gravação de Piauí E eu sou CD Estou aí, meu filho Skype auto-cena tá comigo Opa, opa, opa pra tocar no paredão Jojo cantou e forró forçante Sucesso novo O Poço de Jojo cantou Eu disse banda forrozeira tem que ter sacada Laredão estourando e cantou arrojando tal Lá no meio do salão o povo todo tá dançando As cabecinhas balançando, tô arrojando tal Laredão estourando e cantou arrojando tal Lá no meio do salão o povo todo tá dançando As cabecinhas balançando, tô arrojando tal Aqui o povo dança, aqui o povo Que toca pé duro, então tome forró Aqui o povo dança, aqui o povo dança Porque aqui toca pé duro e quem não dança se vai Aqui o povo, que o povo dança Aqui o povo dança, aqui o povo dança Porque aqui toca pé duro e quem não dança se vai Eu disse banda forrozeira tem que ter sacada Laredão estourando e cantou arrojando tal Lá no meio do salão o povo todo tá dançando As cabecinhas balançando e eu vou arrojando tal Banda forrozeira tem que ter Tem que, tem, 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 tem Tô me forró Lá no meio do salão o povo todo tá dançando As cabecinhas balançando, tô arrojando tal Aqui o povo dança, aqui o povo dança Porque aqui toca pé duro e quem não dança se vai Mais um sucesso do meu forçante Mais uma composição do abençoado Tanto grava baby mix Um espinho do rei Paredinho bicho rico Carreta moça Força pra tocar no paredão Jojo que é foi forró poçante Toca boninho do espetinho Espetinho Léo Vou brindar meu coração A honra mais da paixona Me livrar dessa prisão E nunca mais voltar a ler Ei! Pô! Pô! Jojo que é foi forró poçante Trava baby mix Louco cd Vou brindar meu coração Só pra nunca mais amar Cansei de sofrer Cansei de chorar Por quem não te ama Por quem não te merece Quem bate nunca lembra E quem apoia sempre esquece Não vou mais ser pisoteiro Nunca mais vou ser refém Não quero compromisso com ninguém Chega de dever Chega de solidão Já estou cansado E tomei uma decisão Oi! Vou brindar meu coração Não vou mais me apaixonar Me livrar dessa prisão Nunca mais voltar a amar Vou brindar meu coração Não vou mais me apaixonar Me livrar dessa prisão Nunca mais voltar a amar Não corro mais atrás Não sofro nunca mais Coração bobo Não me controla mais Não corro mais atrás Não sofro nunca mais Coração bobo Não me controla mais Marceira Bruna de rugações Vai com o Pau Cenei 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 Negri Pau Cenei Pau Cenei Pau Cenei Vou brindar meu coração Pra nunca mais amar Que eu sei de sofrer Que eu sei de chorar Por quem não me ama Por quem não me merece Quem bate nunca lembra E quem apoia sempre esquece Não vou mais ser pisoteiro Nunca mais vou ser refém Não quero confundir Com ninguém Chega de DP Chega de solidão Já estou cansado E tomei uma decisão Vou brindar meu coração Não vou mais me apaixonar Me livrar dessa prisão E nunca mais vou caravar Vou brindar meu coração Não vou mais me apaixonar Me livrar dessa prisão E nunca mais vou caravar Não corro mais atrás Não sofro nunca mais Coração bobo Não me controla mais Não corro mais atrás Não sofro nunca mais Coração bobo Não sofro nunca mais Não sofro nunca mais Não sofro nunca mais Coração bobo Cantinho da amizade Tá comigo Não sofro nunca mais Tô pedindo pra voltar Sem o teu amor Eu não vou suportar E tudo era tão lindo Toda a gente se encontrou Não deu valor Não deu valor No nosso amor Agora arrependido Eu tô pedindo pra voltar Sem o teu amor Sem o teu amor O erro foi meu O erro foi de te mandar embora de uma vez O erro foi meu O erro foi meu De te mandar embora Vai lá que tudo era tão lindo Quando a gente se encontrou Não deu valor No nosso amor Agora arrependido Eu tô pedindo pra voltar Sem o teu amor Eu não vou suportar Vai lá que tudo era tão lindo Quando a gente se encontrou Com o teu valor Com o nosso amor Agora arrependido Eu tô pedindo pra voltar Sem o teu amor Eu não vou suportar E eu fui iludido Estou arrependido Perendo o seu perdão Pedindo pra voltar Sem o teu amor Já não faz mais sentido Quero ficar contigo Aqui é o teu lugar E eu fui iludido Estou arrependido Perendo o teu perdão Pedindo pra voltar Sem o teu amor Já não faz mais sentido Quero ficar contigo Aqui é o teu lugar Aqui é o teu lugar Wesley Forró tá legal Bora meu parceiro Tão deu cd Ah o meu foco de Maracanã Tá comigo é show Olha que hoje eu fui bater em sua volta Tentar me redim Tentar me redim e sair por aí Querendo tanto o seu amor de volta Sem o ponto eu errei E por isso voltei Quis o teu perdão Mas eu disse que não quebrei a cara Então caí na farra Tentei me amar de beber Querendo esquecer de você Só na salva não tem mais amor E veio a farra e me aceitou Enquanto você me rejeita A farra me aceita A farra me aceita Vivo com ela a vida inteira Fazendo besteira Gente não se deixa Enquanto você me rejeita A farra me aceita A farra me aceita Vivo com ela a vida inteira Fazendo besteira A gente não se deixa O amor rejeita, tá aceita Hoje eu fui bater em sua porta Tentar me redimir e sair por aí Querendo trocar o seu amor de volta Sei o que eu errei e por isso ouvi Quis o teu perdão, mas eu disse não quebrei a cara Então caí na farra Tentei pra acabar de beber Querendo esquecer de você E quando achava não ter mais amor E veio a farra e me aceitou Enquanto você me rejeita A farra me aceita, a farra me aceita Vivo com ela a vida inteira Fazendo besteira e a gente não se deixa Enquanto você me rejeita A farra me aceita, a farra me aceita Vivo com ela a vida inteira Fazendo besteira e a gente não se deixa A farra me rejeita, tá aceita Paredão cabuloso, estoura aí Hoje eu canto em forró passante Paredão limoso Equipe do Val Forrozeiro Paraíso dança para a dona Meu parceiro vai no CD E hoje eu vou E hoje eu vou A farra que minha guarda, minha mulher liberou E hoje eu vou E hoje eu vou A farra que minha guarda, minha mulher liberou Estourou, Dona Deus Vai, vai E hoje eu canto em forró passante A farra que essa branca, meu parceiro, o rosto tem que ser Eu fiz a média com a mulher E ganhei um ralo e na tia Agora eu tô liberado Pra sair na saca Eu fiz a média com a mulher Ganhei um ralo e na tia Agora eu tô liberado Pra cair E hoje eu vou E hoje eu vou A farra que minha guarda, minha mulher liberou A farra que minha guarda, minha mulher liberou Eu levei café na cama Nós fomos pro cinema Mas metinho no chão Eu fiz todo o tempo Nós fomos pro salão Eu fiz o que ela diz No meu fim de semana É muito mais feliz Eu fiz a média com a mulher E ganhei um ralo e na tia Agora eu tô liberado Pra cair na saca Fiz a média com a mulher Ganhei um ralo E agora eu tô liberado Pra cair E hoje eu vou E hoje eu vou A farra que minha guarda, minha mulher liberou Hoje eu vou E hoje eu vou A farra que minha guarda, minha mulher liberou Tô passando com o som E hoje eu vou A farra que minha guarda, minha mulher liberou E hoje eu vou E hoje eu vou A farra que minha guarda, minha mulher liberou Café na cama Nós fomos pro cinema Nós fomos pro cinema Mas metinho no chão Eu fiz todo o tempo Nós fomos pro salão Eu fiz o que ela diz Eu fiz a média com a mulher Eu fiz a média com a mulher Eu fiz a média com a mulher Ganhei um ralo e na tia Agora eu tô liberado E hoje eu vou E hoje eu vou E hoje eu vou A farra que minha guarda, minha mulher liberou Vai, vai, vai E a farra que minha guarda, minha mulher liberou E hoje eu vou Estourou Oh, tá pra tocar no paredão Jojo cantou em forró passante O meu parceiro 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 Frenúncio Swing É o quê? Jô Jô cantou Forró passante ao vivo Vai, vai Essa maltriga é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Fante com as amigas Ela é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Fante com as amigas É muito explosiva E não mexe com ela não É muito explosivo e não mexe com ela não Olha isso Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga essa bunda no chão Quando ela sarra essa bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga essa bunda no chão Quando ela sarra essa bunda Quando ela desce em cima do bairro Jogou! Morou pra porrosê Florindo o céu pra cabernoso Paredão de aspas, bateu! Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz do baile, cante com as amigas Ela é terrorista, é especialista Olha o que ela faz do baile, cante com as amigas É muito explosivo e não mexe com ela, não É muito explosivo e não mexe com ela, não Olha isso Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga sua bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Chão, chão, chão Quando ela mexe com a bunda Bota aqui, bota aqui, bota Bota, 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 bota Quando ela joga sua bunda Quando ela desce em cima do bairro Rebaixa! Paredinho de churrito Equipe em todas No dia de julgação, espalho do amor Meu parceiro Camelim Estourou! Júnior CD, meu design moral Equipe escreveu de russas Paredão capuloso Jogerson Bota pra tocar no paredão Jojo cantou e forró bastante Em nome de RP Produções Grava Baby Mix Bota bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Quer beber Quer beber E bota a cela no cavalo Cavalo quer correr Quer correr Quer correr Quer correr E sanfoneiro Puxa o fode Pra galera balançar Até o dia clareiro Boca pra crescer Vai! Vai! Equipe tá em todas Doi o som! Ei! Um litro de uísque Eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira Na boca da mulherada Hoje tem matejado E vai rolar o desfanteto O paredão capuloso Hoje é a barra do raqueiro Do uísque, de uísque Tô levando é de caixa Desce igual cachoeira Na bocada mulher Hoje tem matejado Vai rolar o desfanteto O paredão da pista Hoje é a barra do raqueiro Bota bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Quer beber Quer beber Bota a cela no cavalo Que o raqueiro quer correr Quer correr Quer correr Sanfoneiro no chufão Pra galera balançar Bota a cela no cavalo Bota a cela no cavalo É de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje tem maquejado e vai rolar o desmonteiro O paredão na pista hoje é a parra do raqueiro No litro de que eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje tem maquejado e vai rolar O paredão na pista hoje é a parra do raqueiro Bota bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o raqueiro quer correr Quer correr, quer correr Se o foneiro puxa o fone pra galera balançando Até o dia clareando Grava aí, baby mix Jojo cantou em uma roupa assente O paredão pôs pessoas do Caridão Paredão Marmoreta comigo meu parceiro Bruno C.D. de Climber RN gravações do Piauí Jojo cantou em uma roupa assente O paredão Marmoreta comigo meu parceiro